Fala galerinha, beleza? Bom, eu vou estar fazendo esse vídeo rapidinho, ele vai estar com bastante lag, eu acho que a macumba foi fraca e durou pouco tempo Mas eu estou tendo sérios problemas com o upload, certo? E com a internet no geral também Estou tendo problemas também com o game, está dando lag novamente, não sei o que está acontecendo, é muita macumba Mas tudo bem, saindo daquela porta, vamos chegar aqui até nessa porta ao fundo, não, então é nessa direita Ah, beleza, entrem aqui Sigam o corredor Galera, aqui vai ter um alçapão, a gente ainda não tem a chave dele, certo? A gente vai pegar ele agora, descendo esse alçapão a gente vai chegar no nosso próximo local de história do game Que vai ser lá na prisão, Tuxon, não lembro o nome direito, mas alguma coisa do tipo, é o prisão alguma coisa Bom, peguem a chave aqui, que talvez seja a maior merda que a gente pode fazer durante o game, pegar essa chave Mas infelizmente não tem como a gente fazer outra coisa Bom, a pilha da nossa lanterna vai acabar É uma bateria, que na verdade é uma pilha imensa Bom, vamos utilizar a que a gente tinha pegado no hospital, então Usar Mudou a bateria da lanterna, beleza, bom, agora a sala vai estar infestada de animaizinhos E o legal é que a porta vai estar trancada, ou seja, a gente se fodeu Bom, aqui do lado vai ter um painel, certo? E vamos utilizá-lo para poder destrancar essa porta Porém, a gente não tem a combinação e no jogo não nos passa essa combinação Mas não deixa uma pista Três números apenas vão estar trancados, então não vai ter várias, muitas, incríveis possibilidades Vai ter poucas Então o jeito é a gente ficar tentando aqui até conseguirmos Sei que é uma missão meio tensa Mas realmente, talvez se torne bem fácil, eu acho que vai se tornar fácil sim Um, oito, dois Não, também Aí eu fiz dois, oito, um e um, oito, dois, galera Um, dois, é, isso mesmo Então, caso vocês peguem esse código Ah, só lembrando que os números aqui são aleatórios também, galera No site onde eu dou uma pesquisada antes de gravar os vídeos Lá estava como um, três, seis, então Realmente muda muito Vamos aqui, oito, um, dois Opa, prontinho Abrou aqui a porta Cara, o meu lag está muito tenso Galera, deixem aí nos comentários Se vocês querem que eu continue o detonado Mesmo com alguns vídeos com lag e outros vídeos já sem lag Certo? Porque Realmente está meio tenso, cara Bem tenso mesmo Vou ter que formatar meu computador, ele está meio que bichado Está dando algum, alguns problemas No System 32 Windows Muito tenso Utilizem a chave que a gente acabou de pegar ali naquela outra sala, ok? Nosso amigo James Que são chamadas de Harry, mas é James Vai chegar um pouquinho pra trás E vai falar que é um declive Que não pode ver através da profundidade E se a gente quer pular Coloquem sim, galera Não temos mais nada pra fazer aqui em cima, ok? Ele muito loucamente vai pular lá embaixo Não sei como é que o cara não morre com esses pulos dele Mas tudo bem Cara, vai ficar meio tonto Não vai saber onde é que está Vai pegar a lanterna, vai iluminar, galera Já vai dar pra gente ver que tem alguns energéticos espalhados por aí Se não me engano, serão dois E a gente vai pegar uma tábua Vai rolar uma cutscene agora Com aquele cara gordão lá da pizzaria Lá do boliche Não sei se vocês lembram Mas eu vou pular Porque eu acho que não compensa Ele deve ter matado Uma mulher, alguma coisa do tipo Não me recordo muito o meio da cutscene E gordo Bom, galera Aqui vai ter a mulher Debruçada sobre a mesa, certo? Do lado aqui Isso parece muito um mapa e uma chave, cara Mas não é É um prato de comida e uma colher Isso vai se espalhar por aí durante Muito e muito tempo Nessa sala aqui Se não me engano é um refeitório É Muito provavelmente é um refeitório Vai ter um lugarzinho pra gente salvar Aqui atrás Aquele papelzinho vermelho Como vocês já estão acostumados Aqui um energético Beleza E como eu já disse também Fiquem de olho sempre No olhar do Harry Certo? Do James Porra Que ele sempre vai nos indicar Onde vai ter algumas coisinhas Ah, vamos vasculhar ainda mais aqui Ah, aqui parece uma lanterna Mas não é Aqui em cima daquela mesa ao fundo Vai ter uma tábua Não sei o que Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, não consegui ler Porra Apertei muito rápido Mas é isso galera Eu vou parando o vídeo Porque o lag tá de matar Espero que não possa Que no próximo Tudo seja normalizado Então um beijo Abraço perdi Fiquem com Deus Claro que acreditar nele Tchau, tchau Valeu galera